E aí pessoal, beleza? Perguntaram uma vez para mim como é que era o desenvolvimento das mandaçaias nas colmeias feitas de barro ali. Então eu vou deixar esse pequeno vídeo aqui, para vocês ficarem acompanhando por um tempo, na movimentação da saída e da entrada das abelhas. E aproveitando aqui, quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, deixa aquele like bacana ali e aprecie o vídeo aí. E aí 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 Para quem ficou até agora assistindo, né? Dá para ver a a muvuqueira das abelhas. Agora são aproximadamente 6 e meia da tarde aqui em Toledo e é um horário que eu alimento minhas abelhas tá é um horário que eu alimento minhas abelhas que eu alimento ela, faço alimentação externa mas por que você faz tão tarde esse horário é bacana gente por causa que é um horário que as apps não está mais né não vem o horário da apps trabalhar geralmente é entre as 8 e meia até as 5 e meia da tarde antes das 8 e meia a quantidade de apps é bem menor e depois das 5 e meia é bem menor também ah poxa Nino, já teve gente aí que falou vai deixar as apps também gente, é o seguinte se eu for deixar as apps vim aqui eu não consigo alimentar minhas abelhas tá eu faço aqui para alimentar as minhas abelhas aqui não é então se fosse para alimentar as apps eu levava lá no mato e alimentava lá não aqui então eu estou alimentando as minhas abelhas aqui ó o tubinho de 500ml ela já tomou tudo ó pode ver que já estão tudo alvoroçada querendo mais mas é só a quantidade que eu coloco é o porquê da alimentação externa pessoal seguinte porquê que é importante a alimentação eu acho mais importante mais certa alimentação externa porque assim tu vai ter colmeias e colmeias você vai ter a colmeia A que tem 100 abelhas a colmeia B que tem 200 e a colmeia C que tem 300 mas se tu for alimentar ela interno todas elas elas vão estar com o copinho do mesmo tamanho 100ml vamos dizer e na hora de alimentar tu vai colocar 100ml de xarope para as 3 e a abelha A que tinha 100 muitas vezes acaba não conseguindo puxar tudo aquele xarope e aquele xarope lá vem a azedar e a abelha C que tem 200 pode ser que ela dê conta daquele 100ml de xarope mas a abelha B desculpa mas a abelha C ela tem 300 abelhas talvez muitas vezes aquele 100ml é pouco para ela então você alimentando ela externa a abelha só vai conseguir só vai levar para dentro da colmeia a quantidade suficiente para ela poder processar né para ela poder se alimentar e processar e consequentemente armazenar né agora chegando a época do inverno pouca florada então a gente vem alimentar as abelhas como eu já disse outras vezes a gente não colhe mel das nossas abelhas tá então eu produzo e a gente produz colônias né a gente faz divisões e tudo mais então chega certa época do ano pouca florada que a gente tem que tá interferindo com a alimentação artificial né muita gente acha errado fala que esses ambientalistas de escritório aí que não sabe o que é andar no mato então assim a gente tem a gente é meliponicultura né a gente cria abelha produz abelha aqui no Paraná aqui na nossa região há um tempo atrás não existia mandaçaia ninguém conhecia essas abelhas hoje graças aos meliponicultores aos criadores né é tá essas abelhas estão aparecendo novamente não só elas como outras como a manduri né é o a bugia né que é são abelhas nativas que não tinha mais uma que também é que é a caga-fogo né a linda caga-fogo que não que não existia hoje tá aparecendo novamente e naturalmente tá pessoal tá tem enxames em 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 árvores agora aqui na cidade então é assim galera né adianta nada esses caras aí que tem duas abelhinhas em casa lá querer se achar o bambambam dos trens aí não é bem assim que funciona tá é a gente a gente é meliponicultor tá e como um grande amigo colocou uma vez e é verdade né eu sou um meliponicultor racional né a preservação e a conservação é um ato da atividade tá entendendo é um ato da atividade então graças a nós aí muitas abelhas estão voltando então só que tem muita gente aí que não entende isso né e assim vai ó acabou o xarope ali acabou o alimento aí cada um elas já vão voltando para as casinhas delas para as colmeias então elas só levaram cada colmeia levou o suficiente para cada para a casa delas é uma levou 100 ml a outra levou 10 ml a outra levou 5 ml cada uma levou a quantidade suficiente que elas conseguiram carregar e essa quantidade elas vão conseguir processar lá dentro valeu galera quem gostou aí deixa seu like quem não gostou pode deixar seu deslike não estou brincando deixa é só para deixar like aí mas assim galera é dessa forma aí mesmo beleza e quem não é inscrito quiser se inscrever e ver como é que nós aqui do Recrutando Abelhas fazemos nosso manejo é só se inscrever no canal aí e acompanhar a gente aí a gente sempre tem vídeos aí colocando aí e aproveitando a deixa em breve a gente vai estar fazendo uma série visita aos meliponários da região oeste do Paraná a gente vai visitar os meliponários e vamos filmar apresentando os meliponários quem vê parece que não tem muitos criadores mas a gente tem muitos criadores aqui na nossa região e isso é muito bom e a gente vai acabar visitando eles e vamos estar colocando o vídeo no YouTube aqui apresentando eles aí para vocês valeu pessoal até a próxima aí fiquem com Deus